Música Você queria um, olha Uma gravação Estreia a vara em grande estilo Cachorra Advance da China Estou até fazendo publicidade agora, gostou não? É? Foi o baiano, se prepara A noite ninguém vai dormir hoje É a advance da China Ela foi treinada pelo Gugu Pega qualquer peixe, né? Música Arrui, Guinacios Deixa eu botar o boné do Matheus Pra ele não me tomar de volta E não me dar mais nenhum Música 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 Música